Música Gente, vamos olhar minha horta hoje então? Olha, aqui o início, então... Bom, hoje eu vou mostrar assim, uma terça parte da horta só, porque ela é muito grande, então não dá, tudo numa vez. Aqui eu tenho um canteiro de cebolas. A minha horta esse ano está uma porcaria, porque eu tive que modificar toda ela, porque o nosso terreno é inclinado, então estava indo tudo embora sempre, às vezes até as mudinhas iam embora, desciam tudo para baixo, né? Aí a gente teve que fazer assim, ó. A princípio, enquanto eu não tenho condições de colocar tijolo ao redor, a gente pegou tronquinhos e colocamos ao redor na parte de baixo e dos lados. Daí lá na parte de cima, a água entra e fica ali dentro então, né? Então, por hora, é o que a gente conseguiu fazer. Mas com tudo isso, a nossa horta ficou atrasada esse ano, ficou ruim, né? Mas está... E agora está um pouquinho murchinho, porque é inverno, só que abriu um sol terrível hoje, daí murchou um pouquinho elas, né? Então eu tenho cebolas, tem pitaia, aqueles troncos lá são pitaias, daí tem espinafre no meio e repolho. No centro dos canteiros eu costumo botar restos, assim, galhinhos, folhas, então até os restinhos dos coelhos também eu boto no centro, daí fica um tempinho lá, depois eu puxo para os pés das verduras, né? Então esse é um canteiro, agora eu vou mostrar o outro. Tá, esse é um outro canteiro, um pouquinho mais para baixo nós estamos agora. Então eu tenho as salsas ali, aí também tem pés de couves, e tem os pés bem pequenininhos de couve também, que eu plantei recentemente, né? E ali no meio eu plantei pitaia, então também tem um carreiro de pitaia, que depois ela vai ficar mais alta, e as couves são mais forrageiras, né? Alfaces e couves, tudo ao redor também são couves, aqui. Ali também tem salsa semeada que está nascendo agora. Ao redor aqui eu também estou plantando almeirão para os coelhos, então eu estou plantando em todos os canteiros, pelo lado de fora, esse almeirão roxo, os coelhos adoram. Aqui eu tenho um pé de funcho, olha, a salsinha está vindo até aqui, tudo isso ali é salsinha. Bom, não aparecem muitas coisas, porque a minha horta, como eu falei, está nova ainda, né gente? Ali tem um pé de tomate que nasceu sozinho, mas é inverno, e assim, sem estufa eles não sobrevivem muito bem, então eu deixei ali. Aqui em cima, tem um pé, lá atrás também tem mais um, são dois pés de tomate chimango. Podem ver essa frutinha vermelha? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de tomate chimango. Não sei, tem umas formigas pegando eles ali, eu vou ter que encontrar um meio de terminar com elas. Estão comendo as folhas. E bom, então, esse é um canteiro que é bem grande, ele vai até lá atrás, lá no gramado, bem grandão. E lá atrás eu vou mostrar outro dia, lá tem pimenta, tem cebola também, né? Aqui no lado de baixo, também, liso lá do pé de limão, até lá atrás, tem alfaces, couves, atrás deles tem pitaia também plantada, daí aqui tem um pé de limão, lá no fundo tem outro pé de limão, gente, esses limões foram plantados com semente, faz quatro anos recém. Então, gente, ali tem, mais ao fundo, tem um pé de ameixinha amarela, esse pé também, a gente pegou uma mudinha aqui no mato, faz quatro anos, e já está frutificando, olha. Só quatro anos, ele já está lindo. E lá para baixo, eu não vou mostrar hoje, porque é muito extensa a nossa horta, então aqui estão os pezinhos de alface, tudo muito novinho, está feinho, porque choveu muito, 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 a gente está no meio do inverno, temos assim, é chuva quase todo dia. Hoje deu uma janelinha com sol, terrível aqui, e até murchou minhas coisas um pouco, mas a gente já sabe que amanhã vai ter chuva de novo, então é assim, é uma brecha. Eu vou mostrar a outra parte aqui, que é, aqui é um negócio que a gente está fazendo, que eu não vou mostrar o que é hoje, mas aqui nós temos ervilha na parede, olha, elas também não estão bonitas, como eu gostaria que estivesse, ano passado elas estavam mais bonitas, mas tudo bem. Daí aqui eu tenho couves, couve-flor, tem alho também, tem a ervilha, o alho, e as couve-flor. E mais ao fundo aqui, eu tenho um pé de hora pronobis, e mais lá ao fundo, então, tem as beterraba, que estão tudo bem pequenininhas ainda, tá? Eu vou mostrar mais uma partezinha da horta, no lado de cima agora. Aqui, gente, eu tenho inhames, olha só o que a gente teve que fazer, tivemos que colocar restos de brasilite, para fazer contenção, porque como eu falei, o terreno é inclinado, né? Então, eu tenho salsinhas aqui, tudo isso aqui é inhame, e lá atrás, onde tem aquela grade, daí é açafrão que está plantado, que está nascendo agora, recém. Mas, por enquanto, ainda não vou nem mostrar, nem tem como mostrar. Daí, eu vou mostrar o outro canteiro agora. para cá, aqui também tem salsa, essas eu mudei, então, elas não estão bonitas, e como eu falei, muita chuva. Isso aqui, é comida para coelho, é azevem, que eu semeei. Um pezinho de alface, aqui tem mais salsa. Isso aqui, para quem não conhece, é formiga ardideira. Sempre tem, né? Alho. Gente, eu vou plantando tudo misturado, gente, eu não tenho assim, um canteiro só de uma coisa, aqui é tudo assim, misturado. É bom, porque daí, as pragas, esses bichinhos, um ataca, ataca um e o outro protege, eles têm essa coisa, né? Aí tem beterrabas, mais couves, ali, sempre no meio, um pé de pitaia, lá tem mais pitaia, e mais, ao meio do canteiro, sempre tem os restos, que eu vou largando, para segurar a umidade, né? Ali até lá em cima, tem beterrabas. Então, é beterraba, alho, azevem para os coelhos, couve, tudo junto. Está pequeno ainda, mas vai crescer, né? Aqui tem mais couves, mais comida para coelhos, isso aqui é azevem e aveia junto. Aqui tem pimentas, eu não vou mostrar tudo, mas tem vários pés de pimentas, lá no fundo, tem alho também, e assim vai indo, né? Para cima, eu tenho os pés de mamão, não sei se ela vai conseguir mostrar, tem bastante pé de mamão aqui, que eu trato galinha e porco, com eles também, tudo que sobra, né? Eu vou mostrar só mais esse canteiro, então, até o final. Podem ver, todos eles, a gente fez com os toquinhos, para conseguir manter um pouco das coisas boas, que a gente bota ali dentro, para a chuva não levar tudo embora. Por isso que esse ano está ruim a minha horta, né? então, por hoje é isso. Uma próxima vez, eu vou mostrar as outras partes da horta, que é mais ao fundo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!